O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, enviou um ofício ao STF solicitando autorização para o repasse de informações sobre o encontro de militares com o hacker Walter Delgatti na sede da pasta no ano passado. As informações correm em segredo de justiça e quem tem mais detalhes e fala com a gente agora direto de Brasília é o repórter Afonso Marangoni. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Hoje é um dia cheio de encontros aqui na capital federal. Inicialmente, o José Múcio Monteiro tinha pedido à Polícia Federal a identificação, o nome dessas pessoas que se reuniram com o hacker Walter Delgatti Neto no Ministério da Defesa. Lembrando que essas alegações do hacker foram dadas na CPI do dia 8 de janeiro. Ele disse que foi ao menos cinco vezes no Ministério da Defesa se reunir para falar sobre urnas eletrônicas, inclusive deu detalhes de que teria chegado pelos fundos do Ministério. Mas não foram identificados os dados da própria pasta, então o José Múcio teve essa iniciativa. Hoje ele teve encontro com o ministro Flávio Dino, aqui da Segurança Pública e também do Ministério da Justiça, lá no Ministério da Defesa. E o Dino informou que essa investigação corre sobre segredo de justiça, lá no Supremo. Então, que o ministro aconselhou que o Múcio entrasse com um pedido para o Alexandre de Moraes, que é o relator desses inquéritos, para disponibilizar estes documentos. Então, foi isso que foi feito agora. Depois, o Múcio foi até a Polícia Federal, se encontrou com o Andrei Rodrigues, e ao Estadão, o diretor-geral da PF, falou que ele tem o sentimento comum de responsabilizar pessoas envolvidas. Há um temor, inclusive, no Exército, de que possa ter prisões, como aconteceu com a cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. A gente segue acompanhando essa história e agora voltamos ao estúdio.